Seja bem-vindo! Eu sou a Marília Ferreira e tenho uma excelente dica da ProSpin pra você. Apresento pra você a raqueteira Red Core Pro. Adequada para o tênis, a raqueteira Red Core Pro possui capacidade para até 3 raquetes e foi confeccionada em poliéster para maior resistência. Além disso, o compartimento principal possui fechamento em zíper, alças de ombro e de mão são acolchoadas. O pulso frontal possui espaço para objetos pessoais e itens para tênis. Adquira já a sua para você carregar as suas raquetes e acessórios com excelente conforto e proteção. Para mais informações, acesse www.prospin.com.br Até a próxima! ProSpin, nosso jogo, sua vitória! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho